Essa canção se chama Avisal, ela foi feita em homenagem ao Porto da Barra, lá de Salvador. E antes a gente cantou Estranha Melodia, que é a faixa título do disco que eu lancei no ano passado, Estranha Melodia, com produção de Curumim. O João participou do disco, tocou baixo, esse é o João, deu graças, então, salve-nos todos. Esse disco foi lançado em junho do ano passado e a gente tem feito shows com ele. Então, além desse show que vocês estão vendo hoje, também tem o show de Estranha Melodia. Convido vocês a assistirem o próximo, que vai ser dia 4 de março, aqui em São Paulo. A música que a gente vai fazer agora é uma canção de um conterrâneo meu, chamado Tigana Santana. Uhul! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL